Mike Maikeira faz sua estreia no Rubro Negro e a gente já começa com decisão na Libertadores da América. E é o seguinte, cara, já estamos aí garantidos na liderança caso a gente não perca, porque se perdermos, teremos o saldo inferior ao Boca e o Boca assume a liderança. Eles já jogaram o último jogo e a gente vai para o nosso último contra o Liverpool. O Maikão também, obviamente, vai fazer sua estreia no Brasileiro pelo Flamengo, que já jogou sete jogos e está na quarta posição. Elenco do Flamengo ali no ataque está o Peterson, o moleque da base está assumindo essa responsa, o Arrasca está no banco, não sei, de repente foi até vendido, mas temos o De La Cruz, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Cebolinha, Wesley, Léo Ortiz, Fabrício Bruno. Bora, mano, bora fazer jogaço. E tá aí, ó, se você está achando impressionante ter o Flamengo no EA FC, saiba que sim. Com esse super patch tem o Flamengo, tem todos os times da Série A, tem todos da B, da Série C, times de estaduais, times sem divisão, times de Série D. Cara, o melhor patch do mercado para a EA FC 24 e você adquirir tudo isso pelo primeiro link na descrição. Vai lá, vai ter a opção do EA FC, você vai escolher, vai comprar, vai ser feliz. E no momento que eu gravo, tem a instalação. Os caras instalam para você tudo na maior mamata e todas as futuras atualizações são 100% gratuitas. Ou seja, você só paga uma vez e o resto é só felicidade. Vale lembrar que é o menor preço ainda do mercado. Então já vai deixando o like, já vai se inscrevendo aí se você não é inscrito, que aqui vem o primeiro chute, será o primeiro de todos. A estreia do Maicão já não poderia ser mais emocionante numa Libertadores e tem batida travada pelo Léo Ortiz. Mais uma jogada do Liverpool, 15 minutos de partida, 14 para ser mais exato. Maicão bem posicionado, só concentrado. E aí temos um pênalti rapaziada, camisa 29 na bola, deslocou o Maicão. O Liverpool sai na frente, Liverpool do Uruguai. Flamengo empatou irmão, mas não é só isso não. Tem mais um pênalti para os caras e dessa vez Mike, Mikeira, espalma. Calma, faz uma defesaça, o goleirão do Flamengo, hein. Começar a fazer sua estreia já defendendo o pênalti é muito bom. E fim de jogo, com a defesa do Maicão, o Lohan ainda fez o segundo. A gente vence no Maraca nessa grande estreia do Mikeira. E ficamos com a liderança do nosso grupo. Vamos para as oitavas de final da Libertadores da América. O Maicão dando aquela descansada ali no vestiário rubro-negro após essa grande vitória e esse grande início. Olha só rapaziada, vai que vai. O time tem um futuro grande aí pela frente. O Maicão pode brilhar, pode buscar sua primeira liberta. E ele já está tão experiente que a gente está sendo capitão do time. Bora fazer mais um treinamento de chute. Bora que bora. Quem está batendo ali para o Flamengo é o Carlinhos, né. Ex-goleiro, ex-jogador, atacante do Volta Redonda. Maicão está concentrado. Até agora pegando todas. Bora, Maiqueira. Cada dia mais titular ali com o Tite no Mengão. Pegou essa no canto. Bora que vai ter nível máximo, hein. Tá, tá garantido. E ainda tem mais cinco chutes. Boa defesa, Maicão. Concentrar meu garoto. De mão esquerda sensacional. E vamos. Mais dois chutes. Bateu ali. Ah, esse passou, cara. Achei que a gente ia meter um 100%. Mas ficamos aí com 11 mil pontos. Maicão também, né. Vocês sabem. Ele quer melhorar aí nas cobranças de falta. A gente tem que ter mais overall de momento. 23 e chute longe. 26. Cheio de onda o Maicão. Chuteirinha da Nike, irmão. Vai, vai, vai segurando, moleque. Vem para a batida, Maicão. Bateu bonito. Tua, ela ia na gaveta. O goleiro defendeu. Mete um três dedo, Maicão. Mete um três dedo, garoto. Vem com chuteirinha da Nike. Que mais. É, mas com 23 em falta, tu vai querer o quê, mano? O Maicão não consegue fazer milagres sozinho. Bora de novo, Maicão. Muito baixo, vai. Vamos pegar mais embaixo. Mas se pegar, quanto mais baixo a gente pega, mais fraco a bola vai para o gol. Aí, Maicão, no talento. Cara, passou até da barreira. Mas, cara, desviou, né, moleque? Vai um três dedo, Maicão. Um três dedo, meu garoto. Solta aquele pé. Aquela sapatada. Ah, vai, Maicão. Boa. Mas tem que ter força. Enquanto a gente não treinar, cara, a gente não vai melhorar nunca. Enquanto não tiver mais potencial ali no chute, né? Aí vai ficar difícil. Aí, na moral, né? Mais uma, Maicão. Bora, tem mais dois chutes, garoto. Capricha esse. Olhou para o goleiro, olhou para a bola. Vem Maicão na paradinha, na paradinha. Maicão bateu bonito. Essa pegou no veneno. Essa tinha endereço e o goleirão teve que salvar. Vamos mais uma. É a última de todas. Maicão na bola. Bateu certo. Mas não ajuda. Nota D e o nosso recorde é C. Só vamos, hein? Arena da baixada naquele esqueminha adiante do Furacão. Isso é o pet da equipe Striker. Disparado o melhor do mercado. E a jogada é do Furacão. É em 18 minutos. Mike, Mikeira posicionado ali. Só visualizando o lance. Só de esquema, né, Maicão? Olha só. Essa bola passou, hein? Tem toque ali. Tem batida. Tem Maicão de mão esquerda defendendo. Está no esquema o nosso goleirão. Furacão desce de novo. Vai sair na cara do Maicão. Não deu para ele que a defesa rubro-negra com o Fabrício Bruno fez o desarme. Vai lá, Maicão. Vem buscar essa bola para dar aquela fatiada bonita. Se liga nesse tapa. Acaba o jogo. Defesaça do Maicão e Flamengo metendo 1 a 0. Vamos vencendo mais uma. Aí tu acha que acabou, mano? Além de Libertadores e Brasileiro, o Flamengo está na Copa do Brasil e se liga no adversário. Os caras chegam a campo para esse jogaço no Maraca e só bora. É muito maneiro, velho. Os agasalhos tudo ali de cada time 100% atualizado. Ah, velho. Dá uma imersão em salva o jogo da EA Sports. Só que não teve nada e o jogo ficou no 0 a 0. A decisão vai ficar para o jogo da volta. Agora temos aí o Coritiba no Maracanã pelo Brasileirão. Começamos com o pênalti para o Coxa. Vai quieto. O Maicão. Maicão. Batida no meio do gol. O Coritiba sai na frente, mano. Camisa 97. O Flamengo até busca o empate, mas o Coritiba estava chegando para buscar o segundo. E o Maicão agora meteu 3. Acaba o jogo. 3 a 1 para o Flamengo. O Coritiba só teve realmente o pênalti. De La Cruz na liderança das assistências aí no Brasileiro. 5 passes em 9 jogos. Com esse grande desempenho dele, a gente assume disparado aí a liderança do Brasileiro. Maicão ganhou mais 4 pontos. Aí tu tá ligado, né, irmão? É finalização. E olhe lá. A gente quer ser cobrador de falta. Vamos meter 3 aqui e também em pênalti. Vai que ele tem chance. Mas é, não tem outra opção. Tem que escolher pênalti. Então bora. Agora o Maicão não sobe mais o overall. Tá parado em 96. Mas a gente vai melhorando as habilidades de chute. E é nesse esquema que já estamos aí no Maraca para encarar o Grêmio. E é os caras que começam no ataque. Tem bola tocada. O Ronald rolou para o Jonathan Robert. Tenta achar um espaço ali. Volta a jogada. Olha, sumiu. Quem apareceu ali, mano? Tem um fantasma no time do Grêmio. Oi, Esportes. Ajuda nós. Vem batida. Maicão. Incosto de leve. A ponta da luva, cara. Mas a bola foi muito lá no canto. É gol do Grêmio. O Grêmio tá na frente. Tem mais jogada. O Flamengo dá uma fechada ali para roubar essa bola e partir para o contra-ataque. O Grêmio só quer segurar o último lance. O maluco saiu com bola e tudo. Já no segundo tempo aqui na Arena. A bola para os caras tentando ajeitar para o chute. Bateu na defesa. E é isso. Fim de papo. A gente perde. A Arena do Grêmio deu 1x0 para os caras. Olha o Maicão aí. Vocês estão vendo que a gente voltou para o Maraca. Mais um jogo do Brasileiro. E na sequência a decisão de quartas da Copa do Brasil contra o Fluminense. Aí jogadinha para ele. Cinco minutos de partido. O Gabigol tá ali, moleque. E tem o Neves carregando. O Gabi esperando. O Neves é fulminha, hein. Quis bater direto. Mais uma deles. 47 minutos. Já dois do segundo tempo. Flamengo marca forte. Toma mais uma. Dessa vez aí com o Léo Ortiz. Fim de jogo. Deu 1x0. Os adversários estão chutando muito pouco nesses outros jogos, né. Pelo menos a gente saiu vencendo dessa vez. Sebora, hein. Maracanã lotada. Agora o bicho pega. Se tiver outro empate, vocês já sabem. É disputa de pênaltis. Senhoras e senhores, tem bola para o Fluminense. Segue 0x0 aí na decisão. Primeiro ataque com ele. De olho nela. Maicão. Ah, velho. Eu soltei na bola, irmão. Eu soltei na bola, cara. Mas os chutes dos moleques estão indo no veneno. Bola forte lá no cantinho. Estamos sendo eliminados na Copa do Brasil. E tem mais Fluminense. Aí tentativa perdeu feio. O Mengão buscou o empate. Mas tem Fluminense no ataque. O John Arias carregou. Aliás, é o blanco. Trouxe ela. Perdeu. Já era. Mano, já era esse lance. Fim de jogo. Ai, 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 ai. Já deu para ver, hein. Vamos para a disputa de pênaltis. Maicão como capitão do time. Será que ele vai para a cobrança? Última disputa de pênaltis. A gente defendeu três. E ainda convertemos, né. O Maicão fez o gol dele lá no futebol europeu. Quem começa o Fluminense? Vem o Guga na bola, Maicão. Maicão, dessa vez eu não pulei, moleque. Já pegamos o primeiro. E olha só a cobrança do Pulgar sem chance. Bora nela, Maicão. Bora nela, garoto. Ah, John Arias tirou a gente, hein, velho. Bora com o Carlinhos. Aí o centro avante rubro. O negro cobrança perfeita. O Flamengo está mandando bem. Quem vem para a bola? Vai, vai. Ai, caraca, John Kennedy. Ih, o Maicão, rapaziada. O Maicão na parada. Vem ele para a bola solta. Ah, bomba. Bateu bem demais. O goleiro foi nela, mas não defendeu. Vai que é tua, Maicão. Cara, está difícil, hein, mano. Está só goleiro de um lado, bola para o outro. Vai o Flamengo. Goleirão. Cebolinha bateu e o goleiro quase defende. E agora estamos nas mãos do Maicão. Se pegar, acabou. Ai, tu está ligado, né, irmão? Se pegar, acabou. Vai que é tua, Maicão. Ah, cavadinha no meio, cara. Meu Deus. Ainda estamos nos pés do nosso centroavante. Eu acho que é zagueiro, hein. Hum, é o Lohan. É meio campista. Vem para a bola, Lohan. Bateu excelente também. O Flamengo não perde nenhuma. O Maicão pega a primeira. E a gente vai para as semifinais da Copa do Brasil. Quem falou que seria fácil aí no Flamengo está se enganado, hein. Quase que deu ruim. Está se enganando. Nem dá para comemorar muito. A gente já está em mais um jogo do Brasileiro para tentar voltar a vencer e não perder a liderança. E o primeiro ataque está com os caras, hein. Olha só, de olho no giro do Kleber, que já perdeu a bola. Mas o Mengão faz um a zero. E tem pênalti para os caras. É o Guilherme Castilho. É ele, o Maicão. É ele, o Mike Maikeira. Acertei o canto. A bola alta é demais. O Vozão tem outra bola. Pode ser a virada dos caras. Mengão de olho, hein. Foco na missão aí para marcar, mano. Não afasta. Sobra nos pés ainda do time cearense. Batida no cantinho. Está ali o Maicão. Fim de jogo. A gente empata no Castelão. Dois jogos sem vitória já na Série A. E saiu o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Tem São Paulo e Defensa e Justiça Independiente. Bahia, Botafogo e Estrela de Merida. Estudiantes, aliás, de Merida. Cuiabá ali, ó, contra o Racing. Cuiabá aí do nosso garoto lá do terceiro canal, Geração Gamer 3. E mais brasileiro. Tem Red Bull, Bragantino e Boca. Furacão e Penharol. E Palmeiras versus Flamengo. E é isso, moleque. É naquele esquema. Bora para dentro deles. Primeiro jogo no Allianz Parque. E lá vem jogada. Vem o Palmeiras descendo aí com o Bruno Rodrigues. Tentando achar uma brecha para o cruzamento. O Flamengo bem defensivo aqui no Allianz Parque, hein. 38 minutos. Vem bola do Luiz Guilherme. Fabrício Bruno. E se liga nesse mini escanteio aí com o Caio Paulista. Todo mundo do Palmeiras na grande área. Vai, Maicão. Sai, mano. Meio que catando borboleta. A gente tocou de leve. Quase que deu ruim. Fim de jogo. O Mengão consegue uma vitória suada por 1x0. A gente joga por um empate no Maracanã para chegar às quartas de final aí da Libertadores. Maicão levantando o jogador do Palmeiras. Cara destaque, né. Não teve muito chute. Não teve chute. E a gente deu uma saída errada. Tem que melhorar isso aí porque, dependendo do que aconteça, irmão, vai ser tragédia. Notícia boa, hein. O craque do mês foi o De La Cruz. Será que o Maicão vai chegar na próxima e ter essa chance? O Brasileirão tá bombando. Não para, não. O Rogério Senna é tristinho, mano. Bahia perde por 2x0. Só atualizando, então. Estamos na liderança. Apesar dos dois tropeços no Brasileirão. 24 pontos. Já saiu o sorteio das semifinais. A gente vai encarar o Galo. E tem Vasco versus Palmeiras na outra chave. Mengão venceu o Carioca para a galera que estava se perguntando. E na Libertadores é aquilo, né. O jogo dá volta aí. E podemos jogar por um empate no Maracanã. Vamos ficando por aqui. Próximo episódio tem muito mais. Lembrando que no primeiro link na descrição tem uma lista com os melhores patches e option files do mercado. Além de jogos originais. E obviamente tem esse super patch aqui para EA FC24. Que é exclusivo de PC. Infelizmente não existe para console. Para console eu te recomendo a pegar o PES 2020. Mais o option file dele. Que também está nesse link. E atualiza tudo que o console suporta. E você vai ter um game 100% atualizado. Tamo junto rapaziada. E até a próxima. Curtam os dois vídeos na tela, hein.